Tem o Império Galáctico que tem a aliança rebelde, os rebeldes conseguem roubar os planos do Marvel Mortal, a estrela da morte, Darth Vader invade a nave, Princesa Leia manda os planos para Obi-Wan pelo droide R2-D2, R2-C3PO fogem no escape pod, ficam presos no deserto, Luke Skywalker compra os dois, vê a mensagem para Obi-Wan, olha só a coincidência, o bem era o Obi-Wan. Obi-Wan conta sobre os Jedi, sobre Anakin e o pai do Luke, que também era um Jedi, vamos salvar uma princesa, eita cacete, então isso era força, acho perturbador a sua falta de fé, os tios de Luke morrem, essa cena da cantina, você nunca ouviu falar sobre a Millennium Falcon? Conhecemos Han Solo e Chewbacca, Jabba cobra suas dívidas, Han Solo atirou primeiro, bora todo mundo para Alderaan, eita Alderaan vai explodir, Princesa Leia X9, a base rebelde fica lá em Dantwine, é Alderaan explodiu, eles se disfarçam de Stormtrooper, a Princesa Leia está aqui, libertaram Leia, vão parar no depósito de lixo, As paredes estão fechando, negada, porra, C3PO, ajuda aí meu jovem, Obi-Wan está fazendo peraltice, ele e Darth Vader se encontram, briga de sábio de luz, João, ai caceta, Obi-Wan morreu, o império está perseguindo a Millennium Falcon, chegamos da base rebelde, e foram rastreados, começam os planos de ataque, a estrela da morte, um tiro e um buraco de dois metros pode destruir aquela parada gigante, se você diz quem sou eu vou discordar, Han Solo mete o pé, piu 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 piu, use a força Luke, Darth Vader se enfesa e vai resolver ele mesmo, que tal se usar a força Luke? Ai meu Deus, Luke vai morrer, eita, Han Solo voltou, eita, usa a p*** da força, A essa Luke, ai c*** deu certo, p*** golpe, c**, cê conseguiu p****, não importa se não faz sentido, a estrela da morte foi destruída, a nave de Darth Vader foi lá para lá onde Judas perdeu o sábio de luz, agora é festa, sobe os créditos, O Império contra-ataca. As tropas imperiais expulsaram os rebeldes da base. A nova base é em rota. Darth Vader agora tá obcecado com Luke. Luke encontra o Abominével, Homem das Davies. Han Solo vai meter o pé de novo, mas antes fala com a princesa que ela tá afim dele. Han vai atrás de Luke. Use a força de novo, Luke. Eita caralho, um fantasma. Luke, você precisa ir pra Dagobah. Encontra Yoda, o mestre de Obi-Wan. Han Solo encontra Luke. Pera, você vai colocar ele onde mesmo? Iuuuuh. Todo mundo volta são e salvo pra base rebelde. Darth Vader tá chegando com o Star Destroyer. É hora de ir pro pau. Piu, 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 piu. Luke vai pra Dagobah. Han foge no meio de um monte de asteroides. Aparece um bicho verde pentelho. O Imperador aparece e fala pra Vader que Luke é filho de Anakin e pode destruir eles. Mas vamos chamar o cara pro lado negro, né? Ah, o troço verde era o Yoda. Lembra a caverna que a Millennium Falcon se escondeu? Era um bicho gigante que não vamos mencionar sua semelhança com um pênis. Yoda começa a treinar Luke. Eita porra! Vader! Ué, o que tá acontecendo aqui? Vader chama caçadores de recompensas pra achar a Millennium Falcon. Yoda é o bichão da força, a Millennium Falcon escondidinha na Star Destroyer. Han vaza no meio dos lixos e parte pra encontrar um amigo, Lando Carlissian. Boba Fett vai atrás. Han, Leia e Tio chegam à cidade de Lando, que são muito bem recebidos. Puta que pariu, destruíram o C-3PO. Luke vai enfrentar Vader sozinho e todo mundo tá com medo dele ir pro lado negro. Lando é realmente um cara muito legal e era uma armadilha. Babaca. Vader tortura Han. Agora Han vai ser congelado em carbonita pra ser levado pra Jabba. Eu te amo, eu sei. Luke chegou! Vader encontra com Luke e a luta dos dois começa. Mas, João, João... Vader arranca a mão de Luke. Você matou meu pai! Não, eu sou seu pai. É o quê? Luke se joga num buraco pra fugir de Vader. Leia, Lando e Tio vão atrás de Han, mas antes voltam porque Leia sentiu Luke. A Millennium Falcon consegue escapar. Luke ganha uma nova mão! Sobe os créditos! O retorno de Jedi. Luke vai atrás de salvar Han. O Império começou a construir uma estrela da morte nova. Vader foi lá supervisionar o trampo. Vixe, o Imperador vai vir também. Ferrou, negada. Luke manda uma mensagem pra Jabba. Solta o Han Solo, fica com esses droids e fica tudo susa. Jabba olha pra proposta e diz, kkk proposta. Um caçador de recompensa traz Chewbacca pro Jabba. Ah, era tudo um plano. Que deu errado. Agora Luke vem pra resolver a parada toda. Quando foi que esse menino virou um Jedi assim mesmo? Luke luta contra um monstro gigante e vence ele com uma porta. Vamos jogar os prisioneiros por verme gigante do deserto! Altas manobras Jedi! João! Leia mata Jabba. O Imperador chegou! Vão tentar levar Luke pro lado negro de novo. Luke volta pra Dagobah. Yoda morre. Os rebeldes planejam um novo ataque à estrela da morte. O Imperador já sacou as tretas e manda as tropas ficarem de tocaia perto de Andor. Os rebeldes tão achando que tão enganando alguém. Vader faz igual sua mãe e finge que tá sendo enganado. Eles chegam na lua de Andor. Eita! Foram descobertos! Piu, 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 piu! Dessa vez com mortos. Conheçam os Ewoks. Parecem uns uns filhos de pelúcia, mas eles matam. Os Ewoks capturam os rebeldes. Eles acham que C3PO é um deus. Pera, Luke e Leia são irmãos? Luke mete o pé pra enfrentar Vader e meio que se rende ao império. E depois disso fica tentando fazer Vader voltar pro lado dos caras legais. O ataque começa, mas Han precisa desligar os escudos na lua de Andor. O Imperador finalmente conhece Luke. Chega aí no lado negro, Luke. Sério, mano. É muito legal. Ah, mas olha só que coisa. A missão na lua de Andor era numa armadilha. It's a trap! Ewoks! É um resgate! Piu, piu, piu no espaço! Piu, piu, piu! Na lua de Andor! Eita! A Estrela da Morte vai atirar! Luke luta contra Vader de novo, mas agora o bicho tá pistola. Viu que ia dar merda, ficou mais calmo. Han consegue explodir os escudos da Estrela da Morte lá na lua de Andor. O Imperador viu que não ia dar certo levar Luke pro lado negro e resolve fritar o Jedi. Darth Vader cria um pingo de humanidade e mata o Imperador. Luke ajuda o pai que agora tá quase morrendo. Darth Vader tira a máscara pra ver o filho melhor e morre como um Jedi, um herói. Eles destroem a segunda Estrela da Morte. Han descobre que Luke e Leia são irmãos. Vader ganha um funeral. É festa de novo! Luke vê os espíritos de Obi-Wan, Yoda, Anakin e sobe os créditos. É fim! E se você gostou desse tipo de vídeo, desse novo formato, por favor, deixa nos comentários a sua opinião e novas sugestões pro Alguma Coisa em 5 Minutos. Não esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito.